Oficial Pelo menos eu tenho que cantar Porque essa aqui mais fã que ela É difícil É... O que a gente vai levar? Eu sei que manda Conhece todas do Mike? Ah, eu acho que eu conheço todas Não sei Porque tem tantas, não sei Vamos levar uma então A cantar A cantar Eu não estou mais Até todo Ai ei dá Ah Não estou menos Ok Ah Muito bom!